Dia 25 de junho de 2024, na parte da manhã, eu resolvi fazer uma pequena reflexão. Pois bem, num talk show, Pablo Marçal e Carlinhos Maia, ele abre dizendo o rei, vamos chamar o rei do Instagram. E talvez, por uma vontade de ser gentil, respeitoso, está correto, ele falando com Carlinhos Maia, mesmo sendo respeitoso e amável, você pode ser verdadeiro. Não precisa tentar criar subterfúgios ou colocar a palavra de Deus mais palatável. A questão não é essa, a questão é a verdade. A pessoa de Deus, Jesus diz em João 14 que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, as pessoas têm equívocos. Quando elas pensam que peca, elas estão pecando contra o mandamento de Deus e é muito mais do que isso. Não é pecar contra o mandamento de Deus, é pecar contra a pessoa de Deus, é pecar contra o verbo, logo, que se encarnou. Porque o que levou Jesus para a cruz foi justamente o pecado. E a consequência do pecado é a morte. Está lá, escrito em Romanos, capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna na pessoa dele, na pessoa de Jesus. Só existe salvação em Jesus. E, na verdade, o pecado é errar o alvo e é estar longe da vontade de Deus. É pecar contra o próprio Deus. A liberdade do homem sempre foi em servir o seu Criador. É um pecado moral. O homem decidiu não ouvir Deus e fazer o que ele quer. E ele vai arcar com as consequências. As pessoas ficam, de uma maneira assim, romantizando o pecado. A consequência do pecado é a morte e a condenação. Veja bem, nós vivemos uma verdadeira pandemia. Por exemplo, no Brasil hoje, existe mais de um milhão de pessoas tratando da doença. Sendo que 650 mil são do sexo masculino. E 650 mil contaminadas são mulheres. E tem a cidade que mais morre pessoas com HIV. É Porto Alegre. É seis vezes a mais o índice nacional. Segundo vem Rio Grande do Sul. E essas doenças, nesse mundo de pós-modernidade, de inteligência artificial, parece que alguns querem readaptar ou reescrever a palavra de Deus para adaptar a esse ambiente e ficar mais paulatável. Mas Deus não muda. Deus é atemporal e a palavra dele não muda com tecnologia. As necessidades dos homens biologicamente é a mesma. E também espiritualmente. Veja bem, nós vivemos uma crise de doenças transmitidas sexualmente. Muitas pessoas morrendo. Você tem a epigenital, você tem a sífilis, a gonorreia, triconomiase, infecção pelo HIV, infecção papiloma vírus humano, HPV, hepatites virais, A, B e C. Enfim, o índice de contaminação dos jovens que vão para essas festas. Porque existe uma sociedade hedonista, escrava do pecado, escrava do prazer, o prazer pelo prazer. E o amor bíblico é um amor de compromisso, é um amor de respeito. É um amor que você tem um compromisso com a mulher que recebe o seu nome não só num documento, mas é algo moral, é algo espiritual de respeito. E nós vivemos casais triçal, poliamor, os artistas dizendo, não, nós temos uma liberdade aqui, eu fico com um, ele fico com o outro. Fetiches. Tudo isso é pecado. Tudo isso é moral. Ou imoral. E quando você peca, você pega contra Deus. Ele deveria dizer isso para o Carlinhos Maia. E outra coisa, não tem nada a ver um neoliberalismo, um conservadorismo ultra conservador, ou uma esquerdista ultra esquerdista. Enfim, isso não tem nada a ver com ideologias, porque também no nosso meio existem falsos conservadores, que são prostitutos, molestadores de criança, pedófilos, traidores, e ficam acusando o pecado do outro, sendo que eles não vigiam o seu casamento, são adúlteros e prostitutos. Acabou. Esses não vão herdar o reino. E antes de você cometer o pecado, vem a tentação, vem o desejo. Mas o desejo e a tentação não condenam ninguém. Porque muitas pessoas são tentadas, mas eles não se dão ao luxo de ter o capricho de cometer o pecado. Então fica aí, e que o Carlinhos Maia, o Pablo Marçal e todo mundo, se quiser entender, Deus tem que se arrepender. Porque esse caminho é um caminho da porta larga e de morte, física e eterna.